Como perder o medo de falar em público? É possível vencer o medo, a timidez e ganhar autoconfiança para falar em público? Você tem medo, Gi? Você se sente segura? Eu já tive muito medo de falar em público. Muito medo de falar em público. Mas assim, de ficar vermelha, de tremer, de ter dor de barriga para não falar diarreia. Era muito medo. Muito medo mesmo. E se eu venci o medo e estou aqui hoje, é possível vencer o medo. Se eu não tivesse vencido o medo, eu nunca estaria aqui com você agora. Eu não daria palestras, eu não daria treinamentos pelo Brasil em diversas empresas. Então é possível. O fato é que muitas pessoas esperam o medo para assumir para depois entrar em ação. Não é assim que funciona. A gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções. Óbvio, tem um método para isso, tem. Vou falar na aula 2 do workshop? Vou. Mas assim, se você esperar não ter mais nada para entrar em ação, não é assim que funciona. Eu falo que o nosso processo de transformação se faz no caminho. E não sentado esperando a coisa acontecer. Então no começo você vai sentir um medo? Vai. Mas eu vou te ensinar a lidar com os medos. E depois você vai aplicando, aplicando e vai ficando cada dia melhor. Então a primeira live que eu fiz, eu estava também um pouco insegura. Estava, não sabia como as pessoas iam reagir. Mas não é por conta da insegurança que a gente trava, que a gente deixa as coisas acontecerem e não faz nada. Saiba que o medo pode te paralisar, a insegurança pode te paralisar. Talvez até você esteja se sentindo paralisado. E quando você está assim, você perde oportunidades. Aquela pessoa que é menos apaixonada, por exemplo, aqui pegando o caso da Rebeca, que é menos apaixonada pela enfermagem, né? Que é menos competente, menos, sabe, estudiosa, sabe? De realmente querer entregar algo ao... Aquela outra pessoa que é menos, mas porque fala melhor e não tem medo, vai lá e faz e conquista. Conquista o crescimento, conquista o reconhecimento e você perde. Então vencer o medo vai muito de uma atitude, de uma decisão de chega. Chega de viver com medo, chega de perder oportunidades, chega de deixar outra pessoa conquistar algo que era pra mim, chega. Então talvez hoje pra você seja o dia do chega. Deixa aí, ó. Hashtag dia do chega. Enough. Basta. Já era. Che-ga. E aí quando você toma essa decisão, quando o ser humano, família, toma uma decisão, a partir daí muda toda a sua trajetória, toda a sua jornada. Porque é na decisão que as nossas próximas escolhas, que os nossos próximos comportamentos, as nossas ações acontecerão. Escolha de... Ah, vou continuar do jeito que tá mesmo, deixa pra lá. Ou não, eu vou fazer acontecer. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ser feliz. Eu não vou deixar os meus medos me bloquearem mais. Então como é que você perde o medo? Você primeiro tem que tomar uma decisão. Como é que você perde a timidez? Primeiro você tem que tomar uma decisão. E aí conforme você está no caminho, vai aplicando que eu vou te ensinar na aula 2. Calma que é semana que vem já, a gente começa o workshop. Você vai se sentindo cada vez mais autoconfiante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho